Bom, passa da régua em fevereiro, gente. Vamos conversar agora com o Gustavo Cruz, estrategista do chefe da RB Investimentos. Gustavo, obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Bem-vindo. Um ótimo dia para toda a equipe. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Gustavo. Esse foi considerado o pior mês de fevereiro, isso em 22 anos para a Bolsa. O que a gente pode, então, esperar para esse mês de março? Acredito que março a gente continua com bastante foco nos balanços das empresas para o quarto trimestre. A gente ainda tem grandes empresas para reportar seus resultados do quarto trimestre do ano fechado de 2022. Azul, que você comentou, Gol, Embraer, Raidrogazil, Fleury, Redditor, entre outras. A gente também tem a discussão da nova regra fiscal, que por enquanto está bem blindada. A gente não tem tantos detalhes do que vai ser proposto como substitutivo para o teto de gastos. Isso é bem relevante para a economia brasileira. A gente tem, no mês de março, também novas discussões, mais detalhes da proposta de reforma tributária. Tudo isso bem relevante aqui internamente. E, claro, externamente, bem relevante acompanhar o que vai ser decidido pelo Banco Central Norte-Americano. Bem precificado, uma alta para 5% no dia 22 de março. Porém, eles vão sinalizar que depois de 22 de março existem mais altas de juros ou que já estão chegando ao final do ciclo. Isso impacta não só os Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Peço que você continue com a gente, Gustavo, porque agora a gente vai falar sobre um outro tópico que precisa ser debatido e analisado também. Porque a gente precisa falar sobre a decisão do Ministério da Fazenda de criar o primeiro imposto do governo Lula no terceiro mandato. Taxar as exportações de petróleo cru. Essa seria uma forma de buscar dinheiro para repor as perdas com os tributos sobre os combustíveis que voltaram abaixo das alíquotas anteriores. A reportagem é do Rudá Moreira. O novo modelo de tributação dos combustíveis foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A gasolina, antes tributada em 69 centavos por litro pelo PIS e pela COFINS, terá uma carga menor de 47 centavos. O etanol sai dos 24 centavos cobrados antes para 2 centavos por litro. A CID está zerada. A recomposição parcial não é suficiente para que o Ministério da Fazenda cumpra o pacote fiscal, que previa a volta da arrecadação total dos impostos sobre combustíveis, estimada em 28 bilhões de reais já em 2023. Para se chegar a esse número, a solução encontrada pelo governo Lula foi a criação de um novo tributo, o Imposto sobre Exportação de Petróleo, que a princípio é temporário por quatro meses, com alíquota de 9,2%. Do ponto de vista da Petrobras, a estimativa é que isso represente 1% do lucro da empresa. Antes mesmo do anúncio oficial, a notícia sobre a criação do imposto já circulava no mercado e fez as ações das empresas de petróleo desabarem. O receio é com a perda de competitividade das exportadoras com um custo a mais no produto. Investidores da Petrobras também reagiram mal. As ações da estatal fecharam em queda. Então nós estamos corrigindo uma distorção de um tributo que foi retirado dos brasileiros e das brasileiras, para poder financiar as grandes petroleiras, inclusive a Petrobras. A reoneração dos combustíveis começa nesta quarta-feira, 1º de março, mesmo dia em que passa a valer a redução anunciada pela Petrobras de 3,9% ou 13 centavos no litro da gasolina nas refinarias. O diesel, que continua isento de tributos federais e sem diferença com preços internacionais, teve uma redução de 2% ou 8 centavos pela Petrobras. Na coletiva, Haddad disse que a desoneração assinada por Bolsonaro no ano passado foi eleitoreira, que tirou investimentos do Estado e que Lula só prorrogou o benefício nos primeiros dias do ano por medo de um golpe de Estado dos eleitores bolsonaristas insatisfeitos com a eleição. Porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Muito bem, Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, segue com a gente aqui para repercutir esses assuntos, porque, Gustavo, foi uma vitória realmente para a ala econômica, principalmente para Fernando Haddad, mas reonerar os impostos com alíquotas menores forçou o governo a taxar as exportações do petróleo cru, o que é considerada uma decisão extremamente polêmica. Qual que é o saldo disso tudo até agora? Perfeito. Lido pelo mercado como uma vitória pelos primeiros dois meses, depois de ficar sempre postergando. Porém, acho que o mercado financeiro entende que essa ideia de nova taxação de impostos sobre exportações é negativa. A gente já viu como na reportagem as quedas nas outras empresas, nas concorrentes, você incentiva a um monopólio ainda maior da Petrobras, o que não aponta final para a população significa que essas outras concorrentes vão ter menos incentivo a investir, e menos empregos sendo gerados para a população brasileira, emprego esse de qualidade. A marca dos governos Lula 1, Lula 2, Dilma, sempre foi de buscar aumentar a carga tributária. O Lula recebe do FHC em torno de 27, 28% de carga tributária, e a Dilma fecha seu governo com 36% de carga tributária. Então, sempre é buscado, tem novas formas de taxar o setor produtivo, população, para que se gaste mais em áreas que são consideradas interessantes. Existem diversas discussões de como conduzir governos, mas o mercado entende que o Brasil já chegou em taxas de carga tributária muito altas, que o ideal seria você discutir gastos ineficientes para trazer gastos que são considerados melhores, então ineficiências em outras áreas, para aí sim gastar em mais social, fazer novos projetos de habitação, e por isso que não é tão bem recebido esse aumento de carga tributária novamente. E só um último detalhe, desculpa ser um pouco mais longo, ficou muito ruim a cobrança pública novamente do Haddad sobre o Banco Central. O ideal seria fazer como outros países, onde a parte econômica e os bancos centrais, eles colaboram e não se cobram. O Haddad falando, ah, estou fazendo a minha parte, que agora o Banco Central tem que cortar juros também. A gente sabe que isso não é verdade, a leitura dos investidores é que você precisa apresentar uma regra fiscal crível, e que não seja muito flexível, para que aí sim você crie condições para que o Banco Central volte a cortar juros e levar a Selic para um patamar mais baixo. Eu ia pegar justamente por esse ponto, porque a gente estava acompanhando nas últimas semanas um tom mais moderado por parte de Haddad com relação a essa questão dos juros, com relação a essa cobrança por parte do Banco Central, que a gente acompanhava muito com relação ao presidente Lula, e Haddad estava deixando mais na boca mesmo do presidente Lula, mas ontem a gente viu a confirmação realmente de Haddad falando, olha, eu fiz a minha parte na parte fiscal, agora está na hora do Banco Central fazer alguma coisa nesse sentido. Quero te ouvir com relação também à inflação. Qual que deve ser o impacto da reoneração com relação à inflação a partir de agora? É que tem a reoneração e também a Petrobras, ao mesmo tempo, reduzindo o seu preço, ele fazendo a paridade de preços internacionais, antes tão criticado, mas agora, com os preços tendo recuado, foi oportuno, porque aí você não passa para a população um sentimento tão alto de repasse de preços. Então, no final, com todas as movimentações de ontem, você vai ter um impacto até menor na inflação para o ano. A gente está vendo algumas casas revisarem, parece pouco, mas algo em torno de 0,02, algo mais ou menos assim para os preços no ano como um todo. É claro que isso ainda depende muito dos próximos passos. O Jean Paul Pratos, presidente da Petrobras, ele está anunciando que vai revisar a política de investimentos da Petrobras, política de dividendos e política de preços. A gente viu ontem a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, criticando bastante essa política de preço da Petrobras. Então, o que eu tenho para passar? Que ainda é muito cedo para falar que já está claro qual é o efeito final para a inflação até o final de 2023. A gente pode ter grandes novidades ainda em termos de política de preço da Petrobras, pode ser não repassando preços internacionais adiante. Então, ainda o efeito final parece distante de ser claro. Pois é, justamente com relação à Petrobras, existe uma preocupação por parte da Petrobras, dos investidores, até porque o mercado reagiu bem mal com relação à Petrobras especificamente. As ações da Petrobras caíram bastante por causa de uma preocupação, porque a gente viu a desoneração, a reoneração no caso dos combustíveis. E aí, logo depois, pouco tempo antes dessa fala de Haddad, a gente ouviu e pegou as informações dessa redução por parte da Petrobras dos combustíveis, quase que andando junto com o Ministério da Fazenda. Se justifica, portanto, essa preocupação por parte do mercado com relação à Petrobras? Acredito que seguir a paridade de preço internacional seria bem visto. Se os preços recuarem no ano, acho que a Petrobras cumprir a política de preço internacional, o mercado não vai penalizar as ações da Petrobras. O que preocupa, claro, é essa ideia de dar um passo atrás, voltar aos anos que a gente estava no governo da ex-presidente Dilma, e fazer investimentos em áreas que a Petrobras não domina. A Petrobras, então, retomando, é uma empresa de óleo e gás, tudo bem, acho que é super válido fazer uma discussão sobre estar na ponta, estar em energia renovável, Petrobras entrar nesse mercado faz sentido, mas o que a gente já viu que não fez muito sentido economicamente para a empresa e para o país como um todo foi investir na fabricação de navios, isso deu prejuízos grandes, a gente viu alguns investimentos em refinarias que não funcionaram. Então, sair um pouco da expertise da Petrobras é o que preocupa o mercado. Simplesmente gastar por gastar, porque, claro, no ponto zero você gera empregos para fazer esses investimentos, mas no ponto dois, na hora de pagar as contas, a gente tem a Petrobras com resultados como a gente teve no final do governo Dilma, onde tinha prejuízo, onde não tinha seu balanço auditado e isso dava como consequência o Tesouro tendo que socorrer estatais, o Tesouro tendo que ver, aí estou generalizando, mas é isso que acontece, lembrando sempre que o governo não produz recursos, quem produz é a população e é a população que está socorrendo estatais em problemas. Pois é, e hoje tem também o balanço da Petrobras, o que a gente pode esperar sobre esse balanço que vai ser divulgado hoje? No último trimestre do ano passado, os preços de petróleo até recuaram um pouco, então isso pode ser sentido não só na Petrobras, mas nas outras empresas de petróleo brasileiras visitadas, porém eu entendo que ainda vai ser um resultado bem positivo, a Petrobras ainda estava com uma gestão que estava tendo resultados bem interessantes e priorizando projetos que a Petrobras estava trazendo mais lucratividade para a companhia, e isso permitindo inclusive muitos gastos sociais, que é sempre um questionamento desse novo governo fazer a Petrobras gastar, mas está lá, se você olhar nos últimos anos o balanço da Petrobras e o release, a Petrobras aumentou de forma recorrente gastos sociais espalhados pelo Brasil de forma bem ampla, então você vai ter esse impacto do preço de petróleo um pouco mais baixo do que no terceiro trimestre, no segundo trimestre, bom lembrar, teve a guerra da Ucrânia fazendo esses preços dispararem, mas ainda são patamares altos, comparado aos últimos anos nos quais os preços de petróleo estavam quase metade do que fecharam no ano passado, então ainda vai ser um resultado bem interessante, bem forte. Perfeito, nós conversamos com o Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo, obrigada pela participação aqui no Money, um bom dia de trabalho para você por aí. Obrigado. 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 Obrigado.